Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, O PCP traz aqui hoje esta proposta de aumento do acréscimo regional ao salário mínimo, consciente da importância que esta medida pode ter para as famílias açorianas. Estão agora claramente à vista os efeitos desastrosos de décadas de políticas economicistas, liberais, conduzidas ora pelo PS, ora pelo PSD, com ou sem o seu apêndice CDS-PP. Somos um país mergulhado numa profunda recessão, com enormes desigualdades sociais e com uma pobreza galopante que abrange cada vez mais portugueses. Décadas de desinvestimento, de destruição da capacidade produtiva nacional, sob o mando da União Europeia, de desvalorização dos salários e de ataque aos direitos dos trabalhadores, têm reduzido grandemente o poder de compra dos que dependem apenas do seu próprio trabalho para sobreviverem. E, por força de razão, com ainda maior gravidade, dos trabalhadores com menores qualificações e que oferem os mais baixos salários. Apesar do aumento significativo e generalizado das qualificações, a verdade é que os salários não têm tido em Portugal e nos Açores uma evolução proporcional. Uma geração de jovens altamente qualificados é forçada a aceitar salários inacreditáveis e a permanecer numa situação de precariedade absoluta ou mesmo a abandonar o país. Na prática, os milhões de gastos na melhoria das qualificações dos portugueses apenas têm servido para o patronato ter acesso a uma mão de obra mais qualificada a baixo preço. As medidas de austeridade que têm vindo a ser aplicadas pelos diversos governos têm contribuído para acelerar o ciclo recessivo. E as questões já anunciadas pelo atual apenas irão somar ainda mais recessão à recessão, cavando ainda mais fundo o fosso do desemprego e da pobreza dos trabalhadores portugueses. Depois do PS de Sócrates ter rasgado o acordo assinado com os parceiros sociais, descredibilizando desta forma todo o processo de concertação social, acordo que previa que o salário mínimo nacional chegasse aos 500 euros em 2011, o atual governo do PSD-CDS mantém a orientação de desvalorização do poder de compra dos estabilhadores, mesmo os que têm os salários mais baixos. Com esta linha de atuação, estes governos e estes partidos vão empurrar cada vez mais portugueses para a pobreza e para a carência grave, para além de alimentarem o espiral da recessão. Com o argumento da crise da dívida, pretende-se retirar aos trabalhadores portugueses os seus direitos fundamentais. Reduz-se o valor das indenizações, põe-se em causa a proibição do despedimento sem justa causa, promove-se a flexibilidade do horário de trabalho, destruindo a perspectiva de uma vida familiar normal. Mantém-se o congelamento de carreiras, levantam-se todos os obstáculos à contratação coletiva e à ação sindical. E agora, impõe-se mesmo o verdadeiro roubo, que é o aumento do horário de trabalho, sem qualquer renumeração, forçando os trabalhadores a darem mais meia hora de trabalho gratuito por dia. O objetivo desta política é, claro, promover a desvalorização dos custos de trabalho, permitindo que as empresas, em vez de investirem na modernização, na integração de tecnologia nos processos produtivos e em novos produtos e mercados, continuem, sem qualquer esforço, a acumular lucro à custa dos depauperados trabalhadores portugueses. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Para o Partido Comunista Português, o rumo tem de ser outro. Para além da renegociação da dívida, sem a qual estaremos brevemente numa bancarrota à moda grega, é preciso tratar dos problemas de fundo da nossa economia. E essas soluções terão forçosamente de passar pelo rompimento com o ciclo de recessão, dinamizando o mercado interno e estimulando o consumo e as vendas das empresas, que, por sua vez, poderão aumentar a receita do Estado. A solução terá necessariamente de passar pelo aumento do poder de compra dos trabalhadores portugueses e, consequentemente, por uma melhor repartição do rendimento nacional. Ao contrário do que dizem os partidos troiquistas, não é acentuando as desigualdades e as injustiças sociais que sairemos da crise. Pelo contrário, será dando uma melhor qualidade de vida ao nosso povo que poderemos sustentavelmente dinamizar a nossa economia. É nesse sentido e com esse objetivo que apresentamos esta proposta aqui nos Açores e que o fizemos também no continente, com um projeto de resolução que hoje foi discutido na Assembleia da República. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, estamos convictos de que esta medida é ainda mais importante para os Açores. Somos uma região com baixos salários, em que o ganho médio mensal é inferior em cerca de 100 euros ao do continente. Igualmente, temos baixas qualificações. Os números do Governo Regional relativos a 2009 apontam para que 75% da população açoriana tem apenas o terceiro ciclo ou menos do ensino básico. E, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao ano de 2010, 4,5% da população ativa nos Açores não tem nenhuma qualificação formal. Este indicador confirma, aliás, as indicações das organizações sindicais, que também apontam a correlação entre as baixas qualificações e os baixos salários. E, naturalmente, para uma elevada taxa de trabalhadores açorianos abrangido pelo salário mínimo. Igualmente relevante é que, de acordo com os dados recolhidos por uma Comissão deste mesmo Parlamento, 3.419 beneficiários do rendimento social de inserção, ou seja, 18,7% do total, efetivamente trabalham. Mas veja-se só, não ganham o suficiente para assegurar a sua sobrevivência e a das suas famílias e têm de ser complementado com o rendimento social de inserção. Estes indicadores ajudam a demonstrar a fragilidade social dos trabalhadores na nossa região e permitem-nos entender como as medidas de austeridade terão efeitos brutalmente destrutivos nos Açores. Porque vale a pena perder um segundo a pensar em quantos milhares de trabalhadores açorianos serão atirados para uma situação de efetiva pobreza no ano de 2012, fruto do aumento do desemprego, dos impostos ou do custo de vida. Porque não discutimos números, senhoras e senhores deputados, discutimos pessoas, pessoas que, apesar de trabalharem e se esforçarem por si próprias e pelo bem comum, não são retribuídas numa medida que lhes permita fazer face às necessidades mais básicas de sobrevivência. Pessoas que sofrem a marca de uma profunda desigualdade social e que são excluídas, desta forma, do bem-estar e dos direitos que o nosso contrato social deveria garantir a todos os cidadãos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta é uma proposta que aponta para as soluções que os Açores precisam. Porque toda a pressão colocada sobre as condições de vida dos açorianos vai ter um necessário e negativo reflexo nos resultados das empresas dos Açores. A fragilidade e pequena dimensão do nosso tecido empresarial são bem conhecido. O agravamento das suas dificuldades também. Pois bem, tudo que contribua para aumentar, ainda que marginalmente, o poder aquisitivo dos açorianos vai forçosamente refletir-se nos resultados destas empresas. É por esta via que, para além de contribuirmos para dinamizar o mercado interno, estaremos tão bem a proteger os empregos de que dependem os açorianos. Já sei que me vão argumentar exatamente ao contrário, que as empresas estão em dificuldades e que não se podem aumentar os salários. Mas, senhores deputados, essas dificuldades só vão aumentar cada vez mais à medida que se retrai o consumo dos açorianos. Esse é o mesmo caminho ruinoso que nos trouxe até aqui. Já sabemos que não funciona. Um erro é sempre criticável. Mas persistir nesta política errada é um crime. E, no fim de contas, estamos a falar de um aumento de 12 euros por mês, menos de 60 cêntimos por cada dia de trabalho. Um aumento que, nada significando na contabilidade da maior parte das empresas, significa algo, sim, para ajudar as famílias açorianas a fazer face aos aumentos que os vossos partidos lhes impõem. É claro e inegável que estamos perante uma situação de emergência económica e social a que temos de dar resposta. Precisamos de atuar em contraciclo se queremos atenuar os priores efeitos desta crise sobre a economia açoriana e sobre as condições de vida do povo açoriano. E isto mesmo é tão bem assumido por uma petição subscrita por mais de um milhar de trabalhadores que recentemente deu entrada neste Parlamento, defendendo tão bem o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo. Saibamos nós ouvir estes cidadãos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apresentamos este diploma conscientes do papel que o Partido Comunista Português desempenhou em 1999 nesta Câmara, despolotando com a sua proposta o processo legislativo que conduziu à publicação do Decreto Legislativo Regional 1 de 2000, de 12 de janeiro, que pela primeira vez instituiu o então chamado acréscimo ao salário mínimo nacional na região autónoma dos Açores. A publicação deste Decreto Legislativo Regional constitui um arrojado progresso autonómico, no seu sentido mais puro. A autonomia enquanto instrumento para construir a coesão nacional. A autonomia para melhorarmos a vida de todas as açorianas e açorianos. Os motivos que levaram à criação deste mecanismo não só se mantêm válidos, como são tornados especialmente presentes na atual situação. O momento crítico que os Açores e o país atravessam exige de nós de novo o mesmo arrojo, a mesma ousadia. E é um pouco desse corajoso espírito autonómico de 1999 que animou os deputados desta Casa a darem esse importante passo em frente, que quero trazer aqui, pela voz do meu camarada Paulo Valadão, a quem saúdo e cuja intervenção passo a citar. Os órgãos de governo próprio desta região têm, porém, obrigação política ou constitucional de encarar o problema do desenvolvimento não só pela ótica das empresas, mas também pela ótica dos trabalhadores. Este conjunto de visões obriga a que se procure contribuir simultaneamente para a viabilização das empresas e para a dignificação de quem trabalha. Não é viável, em nosso entender, qualquer processo de desenvolvimento socialmente válido sem que se trabalhe progressivamente para a correção do grave desvio negativo que afeta os salários dos trabalhadores por conta de outrem na região autónoma dos Açores. Ao introduzirmos esta inovação legislativa, consideramos que estamos a contribuir para a criação de um quadro de equilíbrio e de justiça perfeitamente urgente e indispensável, face às especificidades regionais. Citei Paulo Valadão. Palavras que permanecem atuais e urgentes. Cabe-nos agora o dever irrecusável de continuar esta obra e construir o futuro dos Açores. Tenhamos a coragem de abandonar dogmas e trincheiras ideológicas e fazer aqui, agora, o que podemos. Demos um primeiro passo na direção certa, abandonando esse rumo do passado e procurando o caminho para construir um mundo melhor para as gerações presentes e futuras de açorianos. Disse.